200 Milhão de Terra 200 Milhão de Terra Fala com o feiticeiro Que fez uma indicação Procure o Oni Souza Ele encontra a solução O estanceiro ironizou É difícil acreditar Eu e mais oito peões Não conseguimos pegar O feiticeiro falou Com grande convicção Se ele não conseguir Esquece o teu garanhão O estanceiro confuso Seguiu orientação Falou com o Oni Souza Pra pegar o garanhão Chegou para o Oni Souza Falando e dando risada Hoje eu vim até aqui Oferecer uma empreitada Pra pegar o garanhão Que está junto com a manada Pode fazer o teu preço Eu topo qualquer parada O Oni Souza respondeu Aqui é sem exploração Por sem cruzeiro será Entregue no teu galpão O negócio está fechado Escolha os companheiros O Oni Souza respondeu Eu já tenho meus parceiros